Olá galera, tudo bem? Está aqui ó, a nossa canoa caissara já finalizada, pintada, tinta secou, tá só aguardando o cliente vir buscá-la pra levá-la pra casa dele, tá? É uma canoa caissara feita em caixeta, num pau só de caixeta, ela tem 80 centímetros de comprimento e mais ou menos uns 11 a 12 de largura por uns 12 de altura na parte mais alta que é na proa, ali na popa 10 centímetros de altura mais ou menos. Ela foi pintada a pedido do cliente nessas cores, o casco na parte externa de branco com esses friso azul e vermelho na lateral, na parte de cima o friso é vermelho, dentro do casco e amarelo os bancos azuis e esse reminho é um adereço que acompanha ela, tá? Essas peças, essas miniaturas de canoa, canoa, barco de pesca, quando foram criados, né? Que os caissaras aqui da região começaram a fazê-las pra dar de presente pros filhos, pros filhos brincarem, eles mantiveram um padrão, um padrão de pintura, né? Como é que é esse padrão? Essa parte aqui, essa linha aqui ó, aqui seguindo esse contorno aqui ó, todinho até aqui, é de uma cor, tá? E essa outra parte de baixo aqui do casco, tá? Até lá, até mais ou menos aqui, aqui mais ou menos, tá? É de outra cor, ou seja, aqui é um azul claro e aqui é um amarelo, ou aqui é vermelho e aqui é amarelo, essa parte aqui ó, todinha, lateral aqui tudo, tá certo? Então, essa é a cor padrão original. Eu não costumo fazer alteração nisso, porque é uma peça, é uma peça tradicional, é uma peça, é uma peça que faz parte da cultura regional aqui, então eu não costumo fazer essas alterações, mas o cliente pediu, aí eu peguei e mudei as cores pra ele, tá? Mas só pra constar, essas peças tem uma cor padrão, tá? E uma pintura padrão, e essa é a pintura padrão delas, tá? Dessas cores que eu mencionei aí. O formato de pintar, né? Como eu falei, eles são, ela tem o casco, né? E aqui tem uma curva aqui ó, então nessa parte daqui, seguindo esse contorno aqui ó, todinho aqui ó, até aqui atrás, é de uma cor outra, e aqui embaixo é outra, tá? Geralmente ele faz uma mistura de amarelo com azul claro, é verde com azul claro, é amarelo com vermelho, e por aí vai, tá? Então essa é a pintura típica dessas embarcações, tá? Não só ela, como os barcos de pesca também, se vocês observarem ali ó, os barcos de pesca lá ó, tá vendo? Esse mesmo tipo de pintura, tá? Isso é respeitado aqui pelos caiçaras aqui, todos eles seguem a mesma linha de pintura, é uma, é um tipo de pintura, é de pintura pra essas peças que são tradicionais aqui no litoral, tá bom? As culturas mais, as culturas mais primitivas, os caiçaras mais primitivas, mais tradicionais, só pintam a canoa dessa forma, tá? Não importa se é aqui em Bertioga, se é em Ubatuba, se é em Caraguá, se é lá na Costa Verde, lá em Paraty, aquela região lá, eles pintam sempre dessa forma aí, tá bom? E essa foi excepcionalmente alterada, tá bom pessoal? Tá aqui a nossa canoa já finalizada, o cliente disse que vai passar hoje pra apanhá-la, então só aguardando, tá bom? Um bom dia a todos aí.